O bis tênis sempre foi na minha vida, porque eu quando era criança, jogava com o meu pai na praia sempre, todos os finais de semana, mas eu também era uma jogadora profissional de tênis. Quando eu fui 14 anos, mais ou menos, eu tenho que parar de jogar bis tênis, comecei a jogar só tênis, eu joguei 5 anos, 5 anos profissionais de tênis, WTA também, foi uma carreira cansativa, muito difícil, mas eu amo o tênis também, o tênis é o meu primo amor, agora bis tênis, mas eu acho que o tênis é... Não, mas esquece o tênis, não deixa o tênis pra lá, continua no beat tênis, tá maravilhoso, é melhor, o bis tênis é melhor na praia, tudo melhor, é outro clima, é outro clima, sim, sim, sim.